Como superar as emoções destrutivas? Tristeza, desânimo, mágoa, raiva e tantas outras emoções que estão presentes no dia a dia de muitas pessoas. Como superá-las? Esse é o tema do episódio de hoje. E o que eu vou contar pra você pode ser altamente libertador. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio de hoje com o tema ligado a desenvolvimento humano. Como nós podemos superar as emoções destrutivas que estão presentes no nosso dia a dia. E o primeiro aspecto que eu quero falar pra você é o seguinte. Você. E o primeiro aspecto que eu quero... Errou! E o ponto que eu quero destacar pra você é o seguinte. Não são os fatores externos que acontecem que são responsáveis pelas suas emoções. Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado. Não é porque você não conseguiu uma oportunidade de trabalho. Não é porque você não fechou aquele negócio com aquele cliente. Não é porque você rompeu um relacionamento. Não é nada. Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado. O que faz você ter emoções destrutivas é a forma que você interpreta aquilo que te acontece. Escreve isso. Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado. E aí fica a pergunta. Que significados você tem atribuído às coisas que lhe acontecem? Às situações que você vivencia? Esse significado tem gerado emoções destrutivas em você? O que afeta a sua paz interna? O que tira você do eixo? O que te deixa pé da cara? O que te deixa muito estressado? O que faz você ficar muito triste, chateado e deprimido? Quão mais você identificar esses fatores, mais perto da libertação você vai estar. Autoconhecimento é libertador. Quando você sabe as coisas que acontecem dentro de você. Quando você aprende a lidar com elas, isso é libertador. Então, uma pergunta. O trânsito é estressante? Sim ou não? Para muitas pessoas, sim. Mas depende. Depende de como você interpreta isso. Depende de como você olha para a situação. Depende do que você escolhe fazer no momento do trânsito. Depende de como você organiza a sua agenda para estar exposto àquela situação ou não. Então, nós não podemos controlar as circunstâncias externas. Mas nós podemos controlar as circunstâncias internas. Você pode mudar a forma com que você lida com tudo isso. Quando uma pessoa está exposta a adversidades da vida, o que acontece com ela? Ela se torna mais forte? Ela se torna mais resiliente? Ela se torna mais flexível? Pensa uma pessoa que tem tudo na vida de mão beijada. Tudo na vida de mão beijada, sem esforço nenhum. A vida para ela é um mar de rosas com arco-íris em cima e chuva de purpurina. Mas é um mar sem aquele sol ensolarado, assim, com uma brisa bem gostosa. Sol ensolarado. Sol ensolarado. Sol ensolarado. Porque se tiver um sol ensolarado também vai ser uma diversidade para ela. Imagina uma pessoa desse jeito. Como é que ela vai ser? Como é que ela vai ser? São as adversidades que nos tornam mais fortes. Aí eu tenho uma pergunta para você. E se todos os seus problemas fossem uma bênção? E se todos os seus problemas fossem uma bênção? Um presente para você viver sua melhor versão? Para você dar importância ao que realmente importa? Como seria a sua vida? Não fuja da adversidade. Não fuja dos desafios. Enfrente-os e aprenda a lidar com eles. Você não pode mudar o mundo externo. Mas você pode mudar como é que você lida com tudo isso. E é por esse motivo que eu hoje tenho tranquilidade de dizer para você que a maior dor que eu já senti na minha vida, que foi a perda do meu pai, me fez ser uma pessoa muito melhor. O dia que meu pai faleceu, abriu um buraco. Um buraco no meu chão. E eu perguntava para Deus por quê? Por que um homem tão bom? Por que ele? Por que com a minha família? Mas eu me tornei uma filha muito melhor do que eu era antes. Eu me tornei uma mãe muito melhor do que eu era antes. Eu me tornei uma profissional muito melhor do que eu era antes. Eu podia ter entrado em depressão. Eu podia ter ficado muito mal. Eu não estou dizendo que eu não sofri. Eu não estou dizendo que eu não passei pelo luto. Mas não é o que acontece externamente a você. Que define o seu caminho. Que define as suas emoções. Mas é a forma com que você lida com isso. Então eu pergunto. Como é que você tem lidado com as adversidades? Você tem reclamado? Ou você tem sido grato porque entende que são bênçãos? Que são oportunidades para você se desenvolver? Você tem ficado cabisbaixo? Ou você tem aprendido a ser mais forte e flexível ao mesmo tempo? Para superar tudo isso. Como é que seria a sua vida? Se tudo tivesse sido muito fácil. Será que você ia ser esse homem? Essa mulher incrível que você é hoje? Eu penso que não. Então seja grato por você. Seja grato pelas coisas que lhe acontecem. E quer saber? Quão maior for seu nível de gratidão, maior é o seu nível de felicidade. Não sou eu quem estou dizendo isso não. São pesquisas da psicologia positiva. Então, bora ser grato. Bora ser feliz. Beijos. Fique com Deus. Aproveite outros conteúdos que tem aqui no canal para você se desenvolver. É a sua primeira vez e inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Esse foi um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer. Mas eu quero saber. Por que foi importante esse episódio de hoje? Deixe aqui nos comentários para mim. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.